Friozinho de manhã, calor à tarde, clima seco o tempo todo e sem previsão de chuva. Gente, essas são as previsões para hoje e para os próximos dias. Nessa quinta-feira aqui em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima chega aos 30 graus. Abrindo a janela do TVC agora com imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto, podemos perceber que Três Lagoas está ensolarada, tempo aberto. Olha esse céu que lindo, céu azulzinho, como diz o meu amigo Israel Espíndola, céu de brigadeiro aqui na nossa cidade. E gente, quem chega aqui de manhã pega um friozinho ainda, dá até para usar um casaquinho. Mas agora, agora não, a partir de umas 10 horas o calor já vem e o sol está ardido. E você já sabe, mas não custa lembrar que esse clima, gente, esse tempo, é assim, várias pessoas estão com a saúde aí daquele jeito por conta dos problemas gripais também devido ao clima. Então você já sabe, mas não custa lembrar que queimadas é crime. Nós estamos passando por um período complicado, tempo seco e isso afeta mais ainda as pessoas que têm problema de saúde. Então vamos ter mais empatia com o próximo, também com idosos, crianças e principalmente com a natureza. Tá calor, o tempo tá seco, mas esse dia tá muito bonito, né? Essas imagens do Alfredo arrasou, meu amigo, muito obrigada, viu? Vamos saber como que fica a sexta-feira? Final de semana chegando aí, ó, Três Lagoas com mínima de 17 graus e máxima de 30 graus, ensolarada. Brasilândia também, por lá o sol, vai estar reinando. Mínima de 17 e máxima de 31, um pouco mais calor do que aqui em Três Lagoas. Água clara, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 30. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 30 graus também. Inocência, mínima de 17 e máxima de 30 graus.